Ninguém tem o direito, em tese, de tirar ninguém do armário. Eu acho que isso é um processo pessoal, que cada um sabe o momento. Agora, desde que essa pessoa não se torne homofóbico, porque às vezes os próprios gays embustidos, eles têm uma raiva, uma ira muito grande dos gays assumidos. Agora, a questão do casamento é muito sensível, porque enquanto você se instina, é o sofrimento, a dor é sua. Agora, quando você envolve um terceiro, eu acho desonestidade. Desde que essa pessoa não saiba. Se a pessoa sabe e você fala para ela e ela aceita aquela condição, tem um problema. Eu acho que o relacionamento entre duas pessoas é feito de acordos. Se há um acordo, nenhum problema. Agora,